Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Melhor ataque do futebol brasileiro no ano com 87 gols anotados, o esporte possui uma média de 2,8 gols por partida, quando atua no estádio da Ilha do Retiro. Na Série B 2023, mesmo com a punição imposta pelo STJD após confusão na partida diante do Vasco na Série B 2022, onde o Leão fez duas partidas com portões fechados, e outras três partidas com a presença de público especial, formada por mulheres, crianças, e PCDs, o Leão segue com 100% de aproveitamento, sem passar em branco em nenhuma das partidas disputadas em casa. Já são 14 gols anotados, em 5 partidas. E no confronto do próximo domingo, válido pela segunda rodada da Série B 2023, o ataque leonino pode ter pela frente uma dupla de zaga adversária inédita. Isso porque, com a suspensão do zagueiro Eduardo Doma, que desfalca o time colorado pelo acúmulo de três cartões amarelos, três jogadores disputam posição para substituir o defensor. Marcondes, Jordan e Ulisses. A tendência, é que Marcondes forme dupla de zaga com o capitão Rafael Donato, mas isso ainda será confirmado ao longo das sessões de treinamentos na semana. Se Marcondes for escolhido, será a primeira vez que os defensores começam um jogo juntos na Série B. No ano, em 29 partidas, o Vila Nova teve cinco duplas de zaga diferentes. Na Série B, porém, o Tigre jogou todos os 11 jogos com Eduardo Doma, e Rafael Donato de titulares, apenas diante de Juventude, na terceira rodada, e Ituano, na oitava rodada, que houve substituição na posição, e Marcondes saiu da reserva. Jordan e Ulisses ainda não atuaram na atual edição da segundona. Vale destacar que na Série B, o Vila Nova ostenta a melhor defesa da competição, com três gols sofridos após 11 jogos. A média de 0,27 gol sofrido por partida é a melhor, incluindo times de todas as divisões do Campeonato Brasileiro. E aí galera rubro-nebre, estão confiantes em mais uma vitória do esporte na Série B 2023? Deixe-se o palpite nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!